John Bonham, também conhecido como Bonzo, nascido em 31 de maio de 1948 em Radditch, Worcestershire, Inglaterra, Bonham é amplamente considerado um dos melhores bateristas da história do rock. John Henry Bonham nasceu em uma família musical. Seu pai Jack Bonham tocava saxofone e sua mãe, Joan, cantava. Bonham mostrou interesse pela música desde jovem, inicialmente tocando piano. No entanto, ele logo se interessou pela bateria e começou a tocar em conjuntos locais. Seu estilo único e habilidades técnicas chamaram a atenção e ele rapidamente se estabeleceu como um baterista notadamente talentoso. A grande virada na carreira de Bonham ocorreu em 1968. Após ter passado por outros projetos, John se juntou ao Led Zeppelin, uma nova banda formada por Jimmy Page, guitarra, Robert Plant, vocal e John Paul Jones, baixo e teclado. Sua entrada solidificou a formação clássica da banda. Bonham trouxe uma abordagem inovadora à bateria, combinando poder, criatividade rítmica e uma incrível sensação musical. Embora todos os integrantes da banda possuíssem talento musical, havia um deles que estabeleceu os alicerces para o crescimento do grupo. Consulte qualquer membro da banda sobre a origem do poderoso som deles e todos lhe oferecerão a mesma resposta. O baterista John Bonham. O que você acabou de escutar é a introdução de Good Times, Bad Times, a primeira faixa do álbum de estreia do Led Zeppelin. Para a maioria das pessoas, esta música marcou a apresentação de John Bonham e desde o primeiro momento, seu estilo estava evidente. Ouça o bumbo da bateria ao longo da música. Em vez de tocar de forma uniforme a cada batida, Bonham enfatiza o ritmo, o que acrescenta tempero à cadência. Bonham foi grandemente influenciado por músicos de jazz como Gene Krupa e Buddy Rich. Poucos bateristas aplicavam essa técnica a músicas de rock até Bonham aparecer. Ouça essa música dos Rolling Stones. Essa canção foi lançada em 1964, quatro anos antes do surgimento do Zeppelin. Observe como a batida da bateria é precisa e se encaixa perfeitamente no ritmo, conferindo a música um tipo de urgência constante. Agora ouça a música Heartbreaker. Repare como Bonham brinca com o seu bumbo, acrescentando pequenos assentos e simplesmente mudando a forma como a batida flui. É esse tipo de ritmo relaxado que realmente ajuda todos os membros da banda a se conectarem entre si e a entrarem em um tipo específico de ritmo contagiante. Bonham retirou a inspiração para esses ritmos sincopados ao ouvir muita música funk, especialmente de artistas como James Brown. ao invés de apenas manter o ritmo de quatro tempos e conectar-se ao baixista, ele se alinhava com a guitarra. Esse alinhamento com o riff da guitarra ajudava a intensificar e dar energia ao som do Led Zeppelin. Escute isso na música Immigrant Song. E temos isso novamente em The Wanton Song. Desta vez, um pouco mais complexo. E vamos dar um exemplo adicional com When the Levy Breaks. Perceba como Bonham mantém o ritmo com Page, mesmo quando a música altera sua melodia. Ao combinar diferentes ritmos, o Zeppelin introduz uma espécie de tensão na música, o que complementa muito bem a sensação dramática das cordas que vão se intensificando. Para executar essas variações de ritmo, a banda precisa ter uma base sólida de ritmo, que é fornecida por Bonham. Essa interação é levada ao limite em Black Dog. A música é como um exercício acrobático de compassos e frases musicais, mas mantém uma sensação constante de rock graças a Bonham. Uma das partes mais interessantes da música é o pré-refrão. Nessa parte, os riffs da guitarra e do baixo, na verdade, avançam meio tempo a cada repetição. Fool in the Rain é sem dúvida absolutamente incrível. Há muita complexidade nessa batida, então vamos tentar entender. Primeiramente, a batida é polirrítmica, o que quer dizer que dois ritmos diferentes coexistem ao mesmo tempo. Um desses ritmos provém do chimbal, onde Bonham executa a música, abrindo e fechando o chimbal para enfatizar certas notas. A bateria de bórdia é o que quer dizer que dois ritmos diferentes. Bonham se tornou uma parte integral do som do Led Zeppelin, contribuindo para hits como Hole or a Love, Stairway to Heaven e muitos outros. Seu estilo incluía uma combinação de ritmo complexo, batidas pesadas e uso criativo de pedais duplos. Ele também era conhecido por seu domínio de diferentes técnicas de bateria, incluindo padrões de bumbo que se tornaram sua assinatura. Ron Nevison foi um engenheiro de som que trabalhou em diversos álbuns do Zeppelin. Ele mencionou que uma das razões pelas quais a banda funcionava tão bem era a maneira como Bonham se sincronizava com o guitarrista Jimmy Page. John Bonham foi realmente um baterista singular, e sua base sólida foi fundamental para o Led Zeppelin conquistar feitos musicais incríveis. John Bonham e o Led Zeppelin alcançaram sucesso massivo durante os anos 1970, tornando-se uma das bandas mais influentes e populares da história do rock. Sua presença no palco, juntamente com sua habilidade técnica, contribuiu para a experiência inigualável das apresentações ao vivo da banda. Tragicamente, em 25 de setembro de 1980, John Bonham foi encontrado morto em sua casa em Cluwer, Berkshire. Sua morte foi resultado de asfixia devido ao próprio vômito após consumir uma quantidade excessiva de álcool. Sua morte aos 32 anos marcou o fim prematuro da carreira do Led Zeppelin. Em 1980, a drummer dies, sadly, tragically, e você calla-lo quits. Some people would say, well, sadly, we'll move on, mas vamos ter um outro drummer. That never crossed your mind, huh? No, no, it wasn't. The fact was that, you know, we had the records out, and then we put the songs into the set, and that was just a big... It was almost like another beginning for the second wind for the songs because they were changing every night with the improvisation we were putting in, and there was no way with the amount of work and mutation that had gone on with those songs that we could say to another drummer, well, can you learn this bit and learn that bit? It just wouldn't work, you know? Sua técnica inovadora influenciou gerações de bateristas e continua sendo estudada e admirada até hoje. Ele é frequentemente citado como uma das principais razões pelas quais o Led Zeppelin se destacou como uma das maiores bandas de todos os tempos. Em 1988, o Led Zeppelin foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame, solidificando ainda mais seu legado na história da música. Além de sua influência musical, Bonham também é lembrado por seu estilo de vida extravagante e sua personalidade carismática. Sua morte prematura trouxe uma sensação de perda para a comunidade musical e seus fãs em todo o mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL